Os suspeitos de matarem uma psicóloga em Catalão são presos. Michele Rosa tem as informações, um deles tinha até fugido da cidade, é isso mesmo, Michele? É isso mesmo, Manu. Aliás, ele estava até escondido em um hotel na cidade de Caldas Novas. E com ele foi encontrada também a arma usada no crime, tá? Vamos relembrar esse crime bárbaro para o pessoal de casa. A Daniele Salvador tinha 39 anos, ela era psicóloga e também dona de um café. Que ficava em um shopping na cidade de Catalão. No dia do crime, ela tinha acabado de sair do trabalho. Estava justamente ali pertinho desse shopping, quando foi abordada por dois criminosos. Segundo a delegada responsável pelo caso, os dois indivíduos estavam ali rondando essa região, justamente procurando a primeira vítima que aparecesse para roubar um carro. A Daniele foi atingida no pulmão, ela chegou a tentar arrancar ali o carro, mas perdeu a consciência, bateu o veículo e acabou morrendo antes mesmo de receber socorro médico. Os dois criminosos já foram presos, são eles. Tiago Rosário Marques, de 31 anos, e Marcelo Silva Martins, de 43. Detalhe, eles fugiram sem levar nada. Lembra que eu disse que eles estavam procurando um carro para roubar? Acabaram fugindo. Na delegacia, eles alegaram que a arma, um revólver calibre 38, acabou disparando acidentalmente. Ele já tinha várias passagens pela polícia, inclusive o Tiago saiu do presídio no mês passado. Bom, eles vão permanecer presos. O Conselho de Psicologia de Goiás enviou uma nota para a gente, eu vou ler rapidinho. Lamentando a morte da Daniele Salvador, disse que a Daniele era referência em Catalão no atendimento a crianças e adolescentes e também fazendo avaliação psicológica em cirurgias bariátricas. Fica então esse lamento aqui do Conselho de Psicologia de Goiás. Manu. Meu Deus, Michelle, não dá para acreditar, né? Você foi trazendo as informações, eu fui ficando mais e mais indignado e eu imagino que o telespectador também. O cara saiu, um deles, saiu da cadeia no mês passado, aí foi lá para roubar, aí ainda vem com essa desculpa esfarrapada, né, de que a arma disparou. Pelo amor de Deus, o cara já tem um histórico. Vai para roubar o carro, dispara, tira a vida de uma psicóloga que ajudava certamente centenas de crianças e adolescentes, ainda tinha lá o outro negócio dela para ganhar o dinheiro, ou seja, trabalhadora esforçada. Pelo amor de Deus, minha gente, eu me lembro claramente quando a gente trouxe esse caso, eu ainda comentei que devia ser um crime encomendado, porque me dava a impressão, na posição que o carro estava, de que ela estava passando com o carro, né, e não com o carro estacionado. Mas não, eles chegaram simplesmente para tentar roubar o carro. É aquela história, né, o bandido está ali para matar ou para morrer. Não conseguiu, mata e pronto. Para eles, tanto faz. Obrigada, Michelle, pelas informações ao vivo para a gente. Poxa vida, gente.